Avenida Doutor Arnaldo, que tem um ponto na Doutor Arnaldo, que é o meu lugar favorito da cidade. Eu morava na rua Capital Federal, meio no colegial na época da escola, e sempre para pegar ônibus ou para ir para a escola e voltar, e eu passava pela Doutor Arnaldo e tem um ponto em que você, bem na entrada do metrô Sumaré, que você enxerga a Avenida Sumaré lá embaixo. E eu sempre parava para ver essa vista e achava muito lindo. E teve uma vez com uma amiga minha, que hoje mora até fora, que eu estava voltando de um sarau na escola com violão nas costas, e tinha uma galera esperando para pular ali, que tem sei lá o que que eles pulam na avenida, bungee jump, não sei. E eles, ah, vocês tocam, senta aí, toca uma música, e acho que uma da manhã, sem noção do perigo, a gente sentou e ficou tocando e cantando com uma galera que estava lá para pular. Eu sempre lembro disso quando eu passo por ali, e nunca consigo passar pela Doutor Arnaldo sem olhar para baixo, me emocionar um pouco com a vista, sentir um pouco que é um lugar que eu amo da cidade. Eu acho que é uma coisa que o paulistano não tem muito, essa paixão pela cidade. Além disso, o estúdio onde eu gravei o meu terceiro e quarto discos é exatamente na Doutor Arnaldo, um pouco para frente, passando a Torre da Cultura. E ali do lado tem já a Real, que é um point de músicos, MTV, que foi um marco também na nossa adolescência, e também no começo da minha carreira. Então, acho que a avenida inteira, Doutor Arnaldo, para mim, é um ponto afetivo forte. A floricultura, para mim, é muito importante. Sempre que eu preciso comprar flores, eu vou ali. O cemitério, eu já fui em muitos enterros, então me dá uma emoção, assim, eu não gosto muito de passar naquela parte do araçá mesmo, antes da floricultura, de passar a pé. Me dá uma sensação ruim, ou meio de tristeza. E ela liga ao mesmo tempo a paulista, e meu sonho é ter uma ciclovia que liga justamente ali. É, a Doutora Arnaldo realmente não dá para tirar. Ela é da top da realista.